E aí seus filhos de pai ausente. Vai começar mais uma edição do Gols da Zoeira, esse programa educativo que colabora para que nossa sociedade use com mais frequência os palavrões incluídos aqui. E devido a saudade dos inscritos do canal, das músicas que estão frequentemente tocando nas melhores noites do Rio de Janeiro, resolvi voltar com essa lida canção de vinheta. Começamos o Gols da Zoeira com os jogos do dia nacional do Lança Perfume na latinha de Espraite. O sábado, no Beira Lágrimas, o Inter do Anal recebeu a macaca querida. E o Inter do Anal venceu por apenas 1 a 0 com esse gol do Vitinho. Mas os melhores momentos da partida aconteceram depois do apito final. O jogador da ponte foi na maldade reclamar do Argel fodas, porque faltou o fair play por parte dos chorolados. Tem que cobrar esses palmo com o mesmo. Quer trocar ideia? Liga pra mamãe. A que nós resolve o bagulho é com cenas lamentáveis. Saudade de quando o futebol brasileiro tinha as tretas ica. Na Arena da Cocada, o Atlético Paranauê recebeu os rebaixados do Havaí. E o Atlético Paranauê abriu o placar com o Gordinho da Zoeira, que mantém suas tetas salientes, mas também mantém seu futebol em alto nível. Que linda jogada do meu elefantinho. E em outra linda jogada, Sid Clay fez o segundo do Atlético. Se o Atlético é o Milan do Paraná, o Sid Clay é o Chevischenko. Mas ele foi meio pau no cu. Roubou o gol do companheiro. Os surfistas ainda conseguiram diminuir com Anderson Lopes, mas não adiantou porra nenhuma. No estádio da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde clubes sem estádio jogam suas partidas, o Tapetão recebeu o maior verdão do Brasil. O advogado do Fluminense entrou com recurso, e disse que o Fluminense era o maior verdão do Brasil, e fez o time jogar de verde. Atitude patética dessa grande vergonha chamada Fluminense. Mas a Chapecoense mostrou na bola quem é o maior. Mas antes, o advogado também conseguiu uma penalidade pro Fluminense abrir o placar com Jean. Mas a Chapecoense foi gigante e conseguiu o empate com Dayane dos Santos. E com passe do estado do Maranhão. E com mais um passe de Maranhão, a Chapecoense virou a partida com Diego. O Fluminense ainda empatou de novo com Thiago Escapa, mas a vitória veio com o segundo camisa 10 com o cabelo mais bonito do Brasil, depois do Valdívia Poco Pica. Camilo. A Chapecoense é incaível meus amigos. Igual o Fluminense, mas sem Maracutaia. Na impressora, o campeão brasileiro de 2015 recebeu o rebaixado de 2015. Não adianta mais ficar escondendo. Todo mundo sabe que o Bragantino já é campeão. O campeonato está manchado. E a mancha só aumenta. Edilson foi derrubado na área. Caiu na área e em Itaquera, é penalidade máxima. Já Edson Rodrigues bateu com categoria e abriu o placar. Mas no meio do caminho do campeão, estava o Messi negro. O Edmarf da zoeira. O príncipe Negueba, que fazia o que queria com a zaga corintiana. E foi ele que empatou a partida no começo do segundo tempo. An-an-an. Negueba é seleção. Mas aos 42 minutos, o Corinthians garantiu a vitória com outro gol do Luca. Sim. O filho do Deus Paulo Baier. Corinthians contratou o filho de Deus. Menos de 9 Champions Liga em Itaquera. Eu nem me surpreendo. Falta um ponto pro Corinthians ganhar o título. Seria uma pena se perdesse todos os jogos. No domingo, nem o pastor conseguiu salvar Joéveli e Santos de ser o jogo bosta da rodada. Na Ilha do Retiro, mais uma vez André Balada Zica da Casa Noturna foi decisivo. E fez o único gol da partida contra o Imortal que mais morre. O Grêmio é tão ruim, que nem vice mais eles conseguem ser. Vão terminar em terceiro mesmo. Na Copa Bonecas Barbie de futebol fresco, as Marias receberam as meninas superpoderosas. E as meninas superpoderosas abriram o placar com Lindinha, a aniversariante do dia. Parabéns! Lindinha! Mas as Marias conseguiram o empate com Luan Santana. É só você fazer assim. Que eu tremo. E as Marias garantiram a vitória com Leandro Damião. Parabéns São Paulo. Por isso que vocês não vão pegar G4. Quem toma gol de Damião, tem que ser rebaixado. E pra piorar, ainda colocaram o Denis pra bater falta. Porra São Paulo! Me ajuda a te ajudar. No jogo pra disputar quem é mais rebaixado, o Bi rebaixado de São Paulo, recebeu o Bi rebaixado do Rio de Janeiro. Bi com quase tri. E foram os quase tri rebaixados, que fizeram a festa no Ananias Pasto. Rafael Silva Zica do Funk Ostentação, abriu o placar pro respeito depois da cobrança de escanteio. E depois de jogada do Emice Zica, nem pegou a sobra e fez um golaço de cobertura. E pra quem não tinha caneta pra fazer a prova do Inem, era só ter colado na barra funda. O time do Vasco tava distribuído pra quem quisesse. No jogo do Flamengo, o que aconteceu em campo não importa. Eu só quero que vocês escutem as lindas palavras que a torcida do Mengão cantou. Mas antes vou falar o que aconteceu na partida, afinal de contas eu sou pago pra isso. Alondelon abriu o placar e chorou. O segundo maior verdão do Brasil empatou com Eric, que é a única coisa que presta nessa bosta. Depois disso o Flamengo fez um arrastão. Alondelon fez o segundo. E sorriu. Kaique fez o terceiro. É o Ziquinho. E o Ziquinho fez o quarto. Agora fique com o show da torcida rubro-negra. E no Orlan do Scarpelli, o Atlético continua na sua saga rumo ao B. Eu ainda acredito. O Atlético vai ganhar todos os jogos e vai ser campeão. Só não acredita quem não quer. Datolo fez o gol no último minuto, pra alegria da massa atleticana. O B tá chegando. Eu tô sentindo. Agora que eu já iludi os rajadores, eu vou embora.